No programa de hoje vamos aprender muito sobre linguagem corporal, como entender os sinais que nosso interlocutor nos emite e os sinais que nós mesmo faremos, ou estamos fazendo ou não, para conseguirmos chegar a um acordo ou até a uma vitória pessoal numa questão de trabalho ou até mesmo um amor, quem sabe. Enfim, vamos conversar com o Ramon Barros. Tudo bem, Ramon? Tudo bem com você. Será que alguém mente para você, Wesley? Ah, eu acho que muita gente mente para mim. Eu acho que todo mundo mente, sabia? Todo mundo mente. Agora, como entender os sinais da mentira, que é complicado, né? Ah, isso eu te conto lá no programa. Vai me ajudar? Com certeza. Então, tudo isso e muito mais com quem entende do assunto, que é o grande Ramon, palestrante, jornalista, está aqui com a gente hoje. Então, às 8 da noite, às 20 horas, não perca. E sempre o simnoticias.com.br.